Todos nós já sabemos que o apóstolo Valdemiro Santiago é perseguido, isto é verdade. Eu sou bombardeado dia e noite, ou seja, o diabo trabalha para ver se incho meu coração de medo. Isso acontece porque muitos não aceitam suas práticas, de como tem regido seus cultos, com alguns dogmas, levando o povo a crer mais em toalhinhas ungidas e canetas do que aquilo que a Bíblia ensina. O mais bizarro é que todos que cruzam o seu caminho e atacam o apóstolo é alvo de maldição. Se eu dizer que você morre hoje, você morre hoje. Você deve conhecer pessoas que sabem muito bem que a minha palavra não cai no chão. Ele não está nem aí para as palavras de Jesus que ensina a amar os inimigos. Ele pede para seu Deus pesar a mão e pronto, foi lançado maldição aos seus desafetos. Realmente é de se espantar, pois as maldições que o apóstolo Valdemiro Santiago tem jogado contra aqueles que o tem perseguido, não tem falhado. Então, prepare-se para ficar chocado. Vamos conhecer algumas pessoas que já receberam uma maldição do Valdemiro Santiago. O mais bizarro é que todos que cruzam o seu caminho e atacam o apóstolo é alvo de maldição. O apóstolo Valdemiro vem sempre tendo seu nome envolvido em polêmicas, o que não é nada bom para o seu nome, muito menos para os evangélicos que seguem a sua igreja, a poderosa mundial do poder de Deus. Mas isso não é para menos, o apóstolo acaba aprontando muitos erros e não aceita que o povo fala dele. Mas eu fiquei curioso, porque se tem alguém que fala mal de mim, tem muita gente que fala bem de mim. Porque ele alega ser ungido de Deus e intocável. E seja quem for que vá de encontro com ele expondo seus podres, que ele já vem com a língua afiada para jogar maldição. É claro que de vez em quando eu fico assim meio chateado, aí peço assim, senhor pesa só um pouquinho, pesa a mão só um pouquinho, aí ele pesa, sabe né? Pior que esse pouquinho aí às vezes, né? Fica feia a coisa, hein? É um jornalista que conseguiu tirar Valdemiro do sério, foi o Léo Dias, que tem coluna no Metrópolis. Léo Dias foi quem noticiou a suposta traição de Raquel Santiago, filha do líder religioso. É também o desfalque nos cofres da igreja e a viagem milionária de Réveillon. E o apóstolo, ao ver essas informações bombardeando na internet, em um culto, perdeu a linha e deu uma resposta ao jornalista. Tem um drogado aí, um cheirador de cocaína, de pó, que é colunista. E ele fala dia e noite de mim, das minhas filhas. Se a bispa aparece com um cabelo diferente, é que ele fala, que gastou não sei quantos mil para fazer o cabelo, que a minha filha gastou não sei quantos mil de passagem aérea. O cara é um nóio, um cheirador de pó. Deve estar comido o cérebro dele já. Não é para falar essas besteiras que ele fala? Como não tem lei nesse país que possa punir esse tipo de bandido, você vai ver o que é o poder da palavra. Você vai ver o que vai acontecer com esse sujeito. Você vai ver. Eu já falei, outros tempos, você sabe disso. Ele vem me acusar na internet, não, tá? Vocês são fãs desse nóio, não. Que é problema dele. Ele sabe o que está fazendo. Mas você vai ver o que vai acontecer com esse sujeito. Com esse nóio. Com essas palavras cheias de raiva, é capaz de o jornalista se acabar mesmo nessa vida de uso de entorpecente. Você é um derrotado, um nóia e fala dia e noite da minha família. Você é um nóia. E eu não tenho medo de você não, seu bandido. Mas o sujeito é um nóio, um cheirador de pó. E vai morrer no pó. O pó vai matar ele. Escuta o que eu falo. A cocaína vai matar ele. Por quê? Porque não se arrepende, não se curva para Deus e continua tentando denegrir. Ao invés de orar para que seja liberto, diz que vai se acabar no pó. Liberta o drogado, o crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, do álcool. Transforma. E vai morrer no pó. O pó vai matar ele. Deus do céu. O que sai da boca desse intitulado homem de Deus é de dar medo. Continua falando mal de mim. Você é um bandido. É esse que você é. Todo mundo sabe da polêmica que se envolveu o apóstolo no ano de 2020 a respeito da venda dos feijões ungidos. E com isso, enquanto o religioso consegue muitos seguidores pronto para ouvir os seus ensinamentos, já outros tornam seu perseguidor, especificamente na internet, jogando no ventilador as sujeiras que ele apronta. Como o Arthur Duval, bem conhecido na internet com suas opiniões no seu canal Mamãe Falei. E ele acabou fazendo um vídeo mostrando sua revolta, desabafando para as pessoas e dizendo sua opinião sobre o que pensa sobre Valdemiro Santiago. Se você me perguntasse quem é o cara mais filho da p*** do Brasil, é difícil responder, porque tem muito. O outro está vendendo semente a mil reais para curar o coronavírus. Nós vamos mandar uma semente pelos correios, ou os pastores e bis vão entregar pessoalmente. Eu vou fazer o propósito de mil reais por cada um deles. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. Na capa, bem chamativa, vem o nome, Valdemônio. E aparece Valdemiro Chifrudo e no título dizendo um palavrão. Que ele, Valdemiro, é o maior FDP do Brasil. Arthur Duval, não conformado com a forma de Valdemiro arrancar dinheiro dos pobres fiéis, detona o religioso. E o jeito como ele pede, cara, é de um charlatanismo absurdo, cara. É o seguinte, ele fala o seguinte, se você dá só 10% do teu salário, você está cumprindo nada menos que a sua obrigação. Porque Deus mandou e ele diz que é ordem, ele diz que é lei. Ele chega a falar essas palavras, é lei. Você tem que doar 10% do seu salário, no mínimo, porque senão você estará roubando de Deus. Valdemiro, que não tem sangue de barata, se sentiu incomodado por essas informações do youtuber e usou um dos seus cultos em uma transmissão ao vivo para mandar um recado exclusivamente para Arthur. Aí, o sujeito começou a me perturbar na internet, falando besteira. Ô, pastor, acaba com o Corão, né? Ou seja, o sujeito é perturbado, é perverso. No fundo, no fundo, ele acha que pode acabar e ele continua na perversidade. Você está entendendo como é que é? Ele que não vem adorar, não. E revestido de autoridade de Deus, ele aproveita para lançar uma profecia de maldição ao youtuber. Vamos ver. Vocês não são de Deus? Manda o Corão embora. Eu falei, vou mandar para aí, onde é que você está? Olha o golpe que Valdemiro dá na fé das pessoas. Um homem que se diz ungido de Deus, que tem o dom de cura, falando que manda doenças para a casa dos outros. Ou seja, amaldiçoando. Observe que ele disse que o youtuber sumiu da internet. Será mesmo? O sujeito sumiu da internet. E ele é famoso, hein? Falei, está chegando aí. Abre a porta para você ver. Você acha que ele abriu a porta, igreja, nesse dia? Deve estar dentro de casa até hoje, na tal da quarentena. O que sabemos é que ele está mais na ativa depois do vídeo polêmico. Até o mantimento acabou, não sabe fazer compra. Será que o Arthur Duvaldo Mamãe Falei na época estava passando fome? Segundo o que Valdemiro disse, vamos continuar ouvindo mais o que diz o Valdemiro. Ah, e dobre a atenção para isso que ele vai falar. Para falar, acabou. Na vida dele, acabou lá. Corona veio. Mas você prestou atenção nisso que Valdemiro disse? Afirmando que a vida do youtuber acabou por ter pegado a doença respiratória. Nós vivemos um momento delicado que qualquer pessoa pode contrair a doença respiratória chinesa. E Valdemiro pega o embalo disso para usar a seu favor, que por mexer com o ungido de Deus, pegam a tal doença. Isso porque dias depois que o Arthur postou um vídeo polêmico sobre Valdemiro, ele veio a público afirmando e mostrando um atestado, dizendo que deu positivo a doença coronga. Ou seja, o youtuber tinha pegado a doença respiratória. Eu peguei a bendita crise, né? Estou evitando usar a palavra aqui, vamos lá. E eu fiz o exame no último dia, como se fosse o último dia, quase quando não pega aqui. E aí deu, vou até mostrar, deixa eu ver se não tem nenhum dado pessoal, deu aqui positivo, vou até mostrar o meu exame. Mas assim ficou fácil, né, senhor Valdemiro? Falar isso depois que o YouTube apareceu dizendo ter contraído o coronga. Mas por que o Valdemiro não falou antes? Para falar acabou, na vida dele acabou lá. Corona veio. Isso que ele falou devia ser falado antes do Arthur pegar a coronga, para depois Valdemiro confirmar. Se você me perguntasse quem é o cara mais filho da p*** do Brasil, é difícil responder, porque tem muito. O outro está vendendo semente a mil reais para curar o coronavírus. Se alguém te xingar ou te ofender, abençoa. Abençoa e imediatamente diga eu te perdoo em nome de Jesus. Os números alarmantes de mortes da doença respiratória no Brasil parecem não ser suficientes para convencer líderes religiosos que a suspensão de cerimônias em igrejas ou eventos que reúnem milhares de pessoas dentro de um mesmo espaço é uma das soluções para minimizar o número de casos. E uma igreja, a famosa mundial do apóstolo Valdemiro Santiago, é apenas mais uma que, desde o início da pandemia, sentiu afetada com um decreto que proíbe aglomerações de pessoas. Só se for acabar com a sua, com essa aqui não vai. Essa aqui não tem coronavírus que acabe, não tem demônio, não tem o cão chupando manga, não tem o cerno que prevaleça contra esta obra. Eu estou dizendo, escreve aí, escreve aí, derrotado, filho de Satanás. Escreve aí, filho do capeta, filho do coronavírus, escreve. Escreve aí, filhote do coronavírus. É, você é um filhote dele. Escreve aí. E no ano de 2020, no mês de março, o governador da Bahia, Rui Costa, decretou a suspensão de eventos, inclusive religiosos, com mais de 50 pessoas por pelo menos 30 dias. E no vídeo, o governador aparece ameaçando prender pastores e fechar igrejas se descumprissem o decreto. Então, isso vale para qualquer igreja vale para qualquer religião. A saúde das pessoas acima de qualquer coisa. Então, isso vale para qualquer religião. Se tiver atividade nessas três cidades, acima de 50 pessoas, nós vamos entrar com o processo criminal contra os responsáveis dessas instituições. e buscando, inclusive, intervenção via liminar judicial para fechamento obrigatório com força policial caso essa situação exista. Ao saber disso, o religioso Valdemiro tratou logo de mandar um recado para o governador da Bahia, que estava barrando a realização de seus cultos. Vamos ver. você é autoridade aí da Bahia que gravou vídeo e está aí se batendo no peito dizendo eu vou com a força vou usar a força policial eu vou usar a força da lei do decreto eu vou prender pastor eu vou o corona ele está batendo na sua porta ele está batendo na sua porta você é velar também você é valentão o que o senhor acaba com isso aí? você é muito valentão você está escondido aí dentro da sua casa com uma máscara eu não estou não então vem ameaçar pastor eu vou prender vou com a força da lei primeiro que você não é lei eu vou acatar porque é bíblico agora preste bem atenção nisso que o Valdemiro vai falar você não sabe o que está falando você está ameaçando o pastor vai ameaçar o pessoal da sua casa porque ninguém é culpado da epidemia não culpado é a incredulidade aliás gente como você que é culpada porque é incrédulo é arrogante é incrédulo é prepotente você não está acima de lei não eu não tenho medo de você eu vou aí se você quiser se você me convocar eu vou aí na Bahia falar com você pessoalmente percebeu que Valdemiro atribuiu a doença respiratória por causa da incredulidade do governador Rui Costa da Bahia mas parece que dessa vez a praga do apóstolo não surtiu efeito contra seu desafeto ao contrário sobrecaiu sobre ele mesmo isso porque o dono da igreja mundial foi condenado pela justiça a indenizar o governador da Bahia Rui Costa por dizer que o mandatário tinha um pacto com o capeta eu não tenho medo de você eu não vou bater cabeça pra você você bate cabeça pra demônio eu não você bate cabeça pra demônio que eu sei aí na Bahia o ritual de bater cabeça o que significa isso? eu jamais me referi a ele nunca citei o nome dele em mensagens eu só disse que eu não ia bater cabeça pra demônio só isso não tem nada a ver com religião não isso aí eu digo e afirme nunca vou fazer isso eu só me curvo pra Deus mesmo Valdemiro alegando que por não mencionar o nome do governador não havia ofendido a honra de ninguém não foi aceito pela juíza Meireles afirmando que qualquer um pode perfeitamente vislumbrar que as falas do religioso foram direcionado ao governador da Bahia mas eu me surpreendi com o senhor sim me surpreendi mas eu de coração desejo que o senhor seja muito abençoado o senhor os seus projetos aí sua família porque em momento algum eu falei de religião me disseram que o senhor abordou sobre religião eu não falei de religião quando eu falei que não ia bater cabeça pro senhor eu estou me referindo a me submeter a governos mentira eu não posso fazer isso e botar tapete bater cabeça foi isso que eu me referi tem nada a ver com religião com seita com filosofia nada negativo pelo contrário eu respeito as pessoas e as suas religiões mentira pega a palavra de acordo com informações do portal metrópolis o governo da Bahia comemorou a decisão através de nota oficial afirmando que a justiça brasileira está atenta e age com rigor da lei contra aqueles que causam danos morais e outros prejuízos à honra dos cidadãos e quando alguém percebe que a lei não está sendo cumprida ou alguns membros do judiciário estão utilizando as ferramentas da justiça para perseguir as pessoas isso assusta é segundo o Valdemiro o então governador vai doar o dinheiro da indenização na macumba vamos ouvir semana passada eu recebi uma notícia de que o governador da Bahia está me processando quem está sabendo isso aí quem está sabendo ele disse agora que o dinheiro que ele vai ganhar de mim ele vai doar na macumba ele falou o governador da macumba vai ter que esperar então se é verdade que ele falou isso eu sinceramente eu não acredito que ele tenha falado isso porque um homem eleito pelo povo se o senhor não acredita no meu Deus tudo bem mas se o senhor não faria isso porque o senhor está desafiando é a Deus não é a mim não qualquer autoridade que desafiar o Deus da Bíblia o Deus vivo acaba com a sua carreira já há muito tempo duas instituições religiosas vem protagonizando uma guerra desmedida de um lado a poderosa universal do reino do Edi Macedo do outro a mundial do poder do Deus do Valdemiro Santiago e fora dessa guerra está Deus e no meio dela as graves acusações de ambos os lados Valdemiro usa seu programa exibido pela Bande para atacar Edi Macedo eu estou falando para quem? eu estou falando para a igreja lá da fogueirinha da Record lá que fica perseguindo falando besteira um monte de abobrinha é está no nome do Edi Macedo né e da esposa a Record está no nome dele e o dinheiro que põe é da Record agora com o programa de madrugada a gente não paga isso tudo não na Bande não bispo Macedo um beijo no seu coração Deus abençoe o senhor em nome de Dona Esté perdão Dona Esté e Edi Macedo usa um suposto endemoniado no púlpito de sua igreja para atacar Valdemiro quer dizer que você é que está você que está atuando lá na Mundial não é isso? isso mesmo quer dizer demônio que você faz a festa lá no Valdemiro todos os demônios que funcionam lá na cabeça do Valdemiro na vida deles na igreja que tem enganado o povo lá todos os demônios saem de lá e vem aqui toda falange toda legião seja mil dois mil um milhão seja lá quantos forem eu quero todos aqui agora agora e quem ganha com isso tudo é o diabão rindo das caras desses religiosos e o povo bom o povo abismado com essas brigas santas já não sabendo mais onde doa seu suado dinheirinho o resultado de tudo é um evangelho de Jesus sujo e que cada vez mais entra em decadência no ano de 2012 a pedido do bispo Macedo a rede record traz uma reportagem mostrando o uso do dinheiro dos fiéis para a compra de fazendas as fazendas riquíssimas encravadas no coração do Pantanal foram compradas com o dinheiro dos fiéis da igreja mundial do poder de Deus tem alguma coisa errada alguém tem uma fazenda se eu quisesse comprar com meus recursos eu poderia o senhor mesmo já comprovou que eu tenho um recurso de sobra se eu quiser isso era só o começo de uma das maiores tretas envolvendo duas poderosas igrejas um dia desse eu ouvi um recado mandaram um recado para mim avisa para o Valdemiro que nós vamos acabar com ele logo depois Valdemiro via seu programa na Band chegar ao fim depois de 10 anos no ar o motivo Edir Macedo fez uma oferta maior no horário e o Cabeça de Amendoim também tirou o programa do Apóstolo do Canal 21 conforme diz essa matéria Universal derruba e tira a Igreja Mundial da Band e do Canal 21 e diante do ocorrido Valdemiro usa seu último programa para fazer um desabafo vamos ver ele falando de Edir Macedo E já esgotado diante de tanta perseguição o Apóstolo se viu obrigado a lançar uma espécie de maldição profética ao seu ex-patrão conforme vamos ouvir o senhor está fazendo em oculto o que vamos fazer com o senhor todo mundo vai saber em plena luz do dia porque isso é grave o senhor está fazendo o senhor me tirou da CNT o senhor me tirou da rede TV o senhor me tirou de vários canais de várias rádios e agora o senhor está me tirando da bandeirante do Canal 21 do Canal 21 que eu havia comprado inclusive você está fazendo em oculto mas o que vai acontecer com você o Brasil e o mundo vai ver vai saber só se eu nunca fui ungido de Deus aí o Brasil e o mundo vão dizer esse Valdemir é um falso profeta e se eu estou enganando aqui não vai te acontecer nada mas se houver a justiça de Deus o que o senhor está fazendo em oculto vão fazer com o senhor em plena luz do dia e todo mundo vai saber estou dizendo isso no ar pode gravar o que estou falando grave essa fita para você saber que é profeta nessa nação já teve gente que me magoou tanto que me entristeceu tanto que eu cheguei a pensar assim por que Deus não leva essa pessoa bom conforme ouvimos a maldição profética foi lançada e agora só precisava cumprir em 2020 foi o ano do possível cumprimento da maldição de Valdemiro profetizada oito anos antes um tempo muito difícil para Edi Macedo e sua igreja no país de Angola a Universal que chegou nesse país em 1992 e com o tempo conquistou quase meio milhão de fiéis um país que sempre foi muito generoso com Edi Macedo onde mantinha conexões políticas e incluindo também o direito de operar emissoras de rádio e TV no final de 2019 pastores da Universal em Angola publicaram um documento acusando os gestores brasileiros de racismo discriminação social humilhações públicas e aparentemente o mais importante evasão de divisas os dízimos e ofertas dos fiéis angolanos eram trazidos para o Brasil de forma ilegal os denunciantes convocaram negociações com a cúpula brasileira porém sem resultado passou o tempo e em junho de 2020 algo drástico aconteceu os pastores brasileiros são expulsos de um dos principais templos do país e a ruptura aconteceu sendo confirmada dois meses depois lembra que Valdemiro disse em sua maldição profética que o que ia acontecer com Edi Macedo o Brasil e o mundo ia ver pois é parece que se cumpriu pois a repercussão foi tão grande que a mídia divulgava Justiça de Angola manda fechar 211 templos da Universal do Reino de Deus um prejuízo financeiro enorme para o líder Edi Macedo finalmente Angola conseguiu um grande feito provocar uma enorme queda na instituição religiosa universal e pôs muitos bispos para correr e essa guerra que envolveu o governo de Angola e a Igreja Universal atingiu também a Rede Record que inclusive deixou de ser transmitida naquele país seria isso o resultado da maldição do Valdemiro que por perder sua programação para a Universal amando do Bispo Macedo agora o próprio Macedo sente na pele o que é perder a transmissão de sua emissora naquele país além de perder para os angolanos 211 templos um prejuízo de mais de 80 milhões por ano aos cofres de Edi Macedo eu duvido quem possa me destruir eu duvido quem possa me destruir será que até com maldição profética Valdemiro consegue prejudicar seus desafetos eu oro para que o senhor abençoe o Bispo Edir Macedo seus discípulos seus bispos a Igreja Universal do Reino de Deus embora discordamos de alguns pontos desses famosos citados nunca vimos um desses em algum momento cobrando dízimos e ofertas de ninguém e falando que tinha o poder sobrenatural e que curava as pessoas nunca vi estes autopromovendo com o nome de Jesus Cristo e vivendo da fé em muito menos de 10% do salário dos fiéis já ao Valdemiro fica a pergunta que moral tem em usar o nome de Deus para amaldiçoar aqueles que apontam seus erros se não quer ser criticado é só não deixar os fatos acontecerem são pessoas que usam uma capa de sacerdote para ficar rico se eles quisessem cumprir o mandamento da bíblia como em pegar o dinheiro dos mais ricos e dar aos pobres e não ficar com nada realmente imitariam os apóstolos mas não é isso que eles querem o negócio deles é o retorno financeiro apenas isso e o pior de tudo é que quem realmente crê em Jesus Cristo acaba sendo escandalizado caluniado e difamado por conta de falsos profetas como os da atualidade é por causa desses pastores que fazem macumba gospel na televisão que quem é íntegro acaba sofrendo junto e o cristianismo está cada vez mais perdendo a credibilidade entre as religiões muitos quando veem falar do nome de Jesus acha caro para poder segui-lo devido a tantas petições de dinheiro que essas igrejas fazem infelizmente lamentável e o